Bom dia a todos os professores, sejam todos muito bem-vindos à formação do projeto Aprender Juntos e Além da Escola. Gostaríamos de agradecer a participação de todos, da equipe, e agradecendo em especial a professora Tatiane dos Santos, que elaborou esse material e nesse momento ela não pode estar aqui porque está desfrutando das merecidas férias. Muito obrigado, Tatiane. Agora vou passar a palavra aqui para o meu colega que irá dividir comigo a apresentação de hoje, o professor Rafael. Seja bem-vindo, professor Rafael. Ótima formação para nós. Olá, professor Wanderlei. Bom dia. Seja bem-vindo também aqui à formação, que seja uma formação maravilhosa para todos. Eu sou formador aqui da EFAP, Rafael Augusto, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre letramento matemático, né, professor? Exatamente. E aí a gente já vai começar aqui a apresentar a nossa pauta. Hoje nós vamos falar sobre os dois projetos piloto, né, o Aprender Juntos e Além da Escola, Recuperação Diferenciada por Níveis de Aprendizagem. Então é um projeto, como vocês sabem, destinado ao terceiro e ao sexto ano do Ensino Fundamental. E aí a gente vai deixar um tempinho aí para vocês separarem os seus materiais, tá bom? Então, quem quiser pegar um papelzinho, uma caneta para poder fazer anotações, a gente vai deixar um minutinho aí para vocês pegarem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E aí a gente vai deixar um tempo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Voltamos agora, todos amparados aí por seus materiais, né, professor Wanderlei? Então vamos começar o nosso estudo. A gente vai falar com vocês primeiro do nosso percurso formativo de hoje. Então primeiro a gente vai começar retomando as datas dos nossos encontros. Depois a gente vai conversar sobre letramento matemático. Depois vamos ter um momento aí de sensibilização. Depois vamos dar algumas dicas, comentar um pouco sobre os agrupamentos. E por fim vamos trazer as nossas referências utilizadas na elaboração desse material de hoje. Material elaborado pela querida professora Tatiane. Então falando, a gente vai retomar agora as datas do projeto, né, se vocês puderem colocar o slide na tela. Então a gente teve, né, a gente começou primeiro com uma formação presencial aqui na EFAP, depois a gente partiu aí para as transmissões formativas. Então a gente teve uma primeira transmissão formativa no dia 22 de outubro, né, na qual a gente comentou sobre o sistema de escrita alfabético. Hoje nós estamos tendo essa formação, né, sobre o letramento matemático. Daqui duas semanas, dia 19 de novembro, a gente vai falar sobre leitura compartilhada. E por fim, a gente vai ter no dia 3 de dezembro a formação direcionada aí para a leitura de textos dramáticos, tá bom? Então é essa nossa retomada aí do projeto. E aí o próximo slide, por favor. Então a gente tem uma organização, né, para esses projetos piloto que a gente está conversando com vocês desde outubro. Então tem uma organização que faz parte já do planejamento de vocês, professores, e que pode organizar aí o dia diferente na escola, né? Então a gente vai retomar um ponto muito importante que vai dar todos os encaminhamentos no direcionamento das atividades, né, que se organizam e vão se articulando, né? Então para a matemática, a análise pode ser feita a partir de resultados, né, que a gente fala sobre o diagnóstico. Então o que pode compor esse diagnóstico? As últimas avaliações realizadas, além de sondagens realizadas pelos professores, tanto em língua portuguesa quanto em matemática também. Com esses resultados em mãos, a gente pode pensar numa melhor e mais produtiva forma de agrupar os alunos conscientemente, né, em consonância aí com o nível de aprendizagem de cada um, de que forma que eles compartilhem entre eles os seus saberes e possam avançar nos seus conhecimentos. E com esses agrupamentos realizados, é possível, então, oferecer atividades específicas, personalizadas para cada nível de aprendizagem que a gente identificou lá no comecinho, lá no diagnóstico, tá? Então aqui a proposta não é gerar atividades individuais, mas que elas possam promover, então, essa troca de conhecimento entre os estudantes, tá certo? Agora eu vou passar a palavra para o meu querido professor aqui, Vanderlei, que vai conduzir o conteúdo aí de letramento matemático. Muito bem, muito obrigado, professor Rafael. Na formação de hoje, nós iremos abordar os agrupamentos que são voltados para o letramento matemático. Iremos tomar como base as informações passadas pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que avalia os domínios de leitura, matemática e ciências. No qual cada edição se concentra em um desses itens. Em conjunto com esses domínios, temos outros, como a resolução de problemas, o letramento financeiro, muito importante também nos dias de hoje, né? E a competência global. O próximo slide, por favor. Nesse sentido, nós buscamos aí que o letramento, ele requer o uso de linguagem simbólica, formal e técnica e operações envolvendo a compreensão, a interpretação e resolução de expressões simbólicas dentro de um contexto matemático, bem como saber fazer uso de instrumentos, de medidas, de calcular e das tecnologias digitais, né? No encontro anterior, nós destacamos em que o currículo em ação aborda o letramento matemático em suas habilidades e vinculando a escola com a vida e também integrando as áreas de conhecimento do ensino fundamental, contribuindo para o desenvolvimento integral do estudante no que tange nos aspectos de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente por meio da resolução de problemas, investigação de projetos e modelagem, envolvendo conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas. Muito importante esses aspectos aí que envolvem os conceitos de procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas, ok? O próximo slide, por favor. Nesse sentido, que é o slide 9, nós temos o pátio, a escola, a sala de aula, os espaços destinados à horta, à quadra poliesportiva, a própria sala de aula, entre outros, são de fato espaços que são propícios à aprendizagem, sendo considerados verdadeiros polos de produção de conhecimento, nos quais os estudantes poderão pesquisar diferentes assuntos e situações que colaborem para a sua formação por meio de metodologias colaborativas centradas no estudante. Então, a própria, o próprio espaço escolar, ele está propiciando esse letramento matemático, né, Rafael? Que interessante isso, né? Muito, muito interessante, muito, muito importante. O espaço escolar como movimento, né, como possibilidade dessa troca de conhecimentos, né? Sim, sim, propiciando aí várias experiências, né? Exatamente. Muito bem. Agora nós iremos para o primeiro vídeo, né? Isso, agora a gente vai ter um momento aqui de interação, é, de interação daqui a pouco, a gente vai começar o nosso momento de sensibilização. Então, a gente vai chamar um vídeo aí da professora Rosa Lamana, que ela fez umas observações sobre o ambiente escolar, né? Em que espaços e que projetos pedagógicos que podem fazer parte da organização desse dia diferente, né? Que é o que a gente está conversando aqui, né? Sobre esses projetos. Então, tudo que vai fazer parte dessa organização desse dia, onde o tempo de cada atividade, a definição do local, que faz parte aí da articulação que vocês nas unidades escolares vão ter que fazer aí para programar o dia diferente, tá? Então, a gente vai pedir aí o slide 10, e vocês vão assistir com a gente aí um vídeo com a professora Rosa Lamana. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre ambientes educacionais. E para começar a nossa conversa, vamos entender o que significa um ambiente educacional? A palavra ambiente, ela é definida como tudo que rodeia os seres vivos. E para Forneiro, essa definição aponta quatro dimensões importantes nesses ambientes educacionais. Essas quatro dimensões precisam ser levadas em consideração. Então, vamos falar um pouco a respeito dessas quatro dimensões no ambiente físico e no ambiente virtual? A primeira dimensão é a dimensão física. A dimensão física são os espaços físicos e objetos a que ele pertence. Num ambiente virtual, nós podemos considerar como dimensão física os ambientes virtuais de aprendizagem, jogos, redes sociais usadas exclusivamente para fins educacionais. Uma outra dimensão importante no ambiente educacional é a dimensão funcional, onde a função de cada espaço é bem definida. Num ambiente físico, nós temos o canto da leitura, canto de jogos. Já no ambiente virtual, nós temos diversas abas que levam a páginas com funções diferenciadas. Então, por exemplo, no ambiente virtual de aprendizagem, nós temos a página de fórum, a página de avaliação, página de anotação e etc. Então, cada ambiente tem sim a sua função. Na dimensão temporal, a organização do tempo para a utilização de diferentes espaços é primordial. Quanto tempo eu vou permitir que o meu aluno fique no canto da leitura? E no canto de jogos? Em qual momento será permitido que ele vá para lá? No ambiente virtual, a organização desse tempo pelo cursista e pelo professor para a utilização de diferentes espaços é importantíssima. É preciso que o professor defina qual será o tempo utilizado, por exemplo, na elaboração de textos colaborativos, em leituras, jogos e etc. Já temos também a dimensão relacional. Essa dimensão é onde diferentes relações se estabelecem dentro de uma sala de aula. Diferentes relações que se estabelecem dentro de ambientes virtuais, como fóruns e salas de bate-papo, são muito importantes. É o que nós chamamos de netiqueta. A netiqueta também é importante quando você diz respeito à segurança. Então, o que vai ser permitido colocar naquele ambiente? Quais os links que o aluno poderá colocar? Ele pode pesquisar qualquer coisa ou ele precisa se certificar antes de inserir algum link naquele ambiente? Outro exemplo que a gente pode dar por aqui é, por exemplo, quando você escreve com letras maiúsculas uma frase inteira. Isso dá a impressão que um aluno está gritando com o outro. Isso será permitido? Então, neste caso, é importante que o professor deixe claro para todos os que irão participar desses ambientes, quais são as regras de utilização deles, para que a relação seja boa entre todos. Todo ambiente pode ser transformado em um ambiente educacional, desde que ele tenha essas quatro dimensões. Então, por exemplo, quando nós falamos em rede social, Quando o professor utiliza uma rede social, ele não pode utilizar a rede social que o aluno utiliza no dia a dia. Ele precisa abrir uma página exclusiva para fins educacionais. Naquele ambiente, ele pode, então, definir que cada participante seja um personagem do tema que ele está desenvolvendo com os alunos. Cada participante terá que pesquisar a respeito daquele personagem e, ao se relacionar com outros dentro daquela página, daquela rede social, ele terá que falar, colocar as ideias do personagem a que foi estabelecido para ele. E essa rede social não pode ser aberta para amigos dos amigos. Ela tem que ser aberta apenas para os alunos daquela sala, considerando a importância da segurança desses alunos e não perdendo o foco daquela atividade. É importante que, neste espaço, apenas questões direcionadas ao aprendizado dos alunos sejam consideradas e levando em conta a divisão das diversas funções que uma rede social apresenta, cuidando das relações entre os pares de forma a não transpor o tema proposto, organizando o tempo total de utilização desses recursos para as diversas funções para que se pretende. E para que esses ambientes tenham uma contribuição positiva, é necessário que o professor tenha uma intencionalidade, levando em consideração a faixa etária dos alunos, o grau de dificuldade do uso do ambiente selecionado, a compreensão do próprio professor em relação ao ambiente utilizado. Também é importante que o professor leve em consideração os diferentes dispositivos que os alunos têm acesso. Por exemplo, quando nós usamos celulares, a gente sabe que uma sala de aula, os alunos não têm a mesma marca, o mesmo modelo de celular. Será que aquele aplicativo utilizado, ele pode rodar bem em todos esses celulares? Ele é pago ou ele é gratuito? Eu vou precisar de internet? Todos têm internet? É preciso considerar todos esses fatores. Nas lojas de aplicativos, nós podemos pesquisar essas questões de cada aplicativo escolhido. E aí sim, pensando nos nossos alunos, na faixa etária, no tema que será trabalhado, na intencionalidade daquela atividade, aí eu posso escolher o ambiente a ser trabalhado naquele momento. Isso significa que o professor vai ter que fazer um bom planejamento, levando em consideração todas essas questões envolvidas. Mas esses ambientes de aprendizagem, eles também podem ser chamados de ambiente em rede. E eles são essenciais para essa interação entre os pares. Os ambientes, eles são classificados em presenciais e virtuais. Para que esses ambientes, eles estimulem a relação entre os pares, eles precisam ser convidativos. Por isso que nós mencionamos agora há pouco, algumas questões precisam ser levadas em consideração. Quando uma pessoa inventa um aplicativo, ela não está tendo a mesma intencionalidade que o professor está tendo para aquela faixa etária ou de acordo com aquele tema que ele vai desenvolver na sala de aula. Ele tem outras ideias na cabeça. Mas isso não significa que esse ambiente não pode ser usado para aquela aula, desde que o professor pense nessa intencionalidade, nessa faixa etária, tudo o que ele precisa para aquele trabalho que ele vai desenvolver com esses alunos. Voltamos. Muito obrigado, professora Rosa, pela sua contribuição. Muito interessante, né, professor Wanderlei? A gente perceber que são diversos os critérios que a gente precisa utilizar, né, que a gente precisa refletir, para a gente poder organizar todas essas atividades na escola, né, pensando em todas as dimensões citadas, as relacional, significando, possibilitando a significativa atividade e utilidade de cada ambiente escolar, né, e também sempre pensando na intencionalidade, né, no porquê que eu vou propor essa atividade, né, levando em conta a faixa etária das crianças, então vários cuidados que a gente precisa ter aí em relação à organização dessas atividades, tá certo? Então a gente vai agora lançar para vocês outra interação, na qual vocês vão comentar aí, né, desses espaços que a gente destacou, quais relações que a gente pode pensar aí, né, que a gente pode observar que eles tenham com a matemática, né, se a gente pensar no quadro, se a gente pensar no quadro, perdão, no pátio, se a gente pensar na quadra, na biblioteca e na sala de informática, que relações que esses ambientes podem estabelecer com a matemática. Então vamos deixar aí três minutinhos para vocês comentarem. E aí 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 Muito obrigado a participação de todos os professores, Vou destacar a participação de todos os professores, vou destacar aqui a participação da professora Talita, que destacou o pátio e quadra, né, perímetro, área, medidas, formas geométricas, a biblioteca estimativa de livros, livros com conteúdos matemáticos, né, e na sala de informática com pesquisas e jogos. Muito obrigado, professora Talita. Existem outras possibilidades também que nós já sabemos que os professores colocam isso em prática no seu dia a dia, por exemplo, no pátio, né, a possibilidade da construção de sólidos, né, da realização de jogos, de realização de pesquisas, né, especificamente na quadra, né, um espaço que o aluno adora, quem não gosta de estar na quadra, né, as figuras geométricas podem ser destacadas, né, o cálculo de área, como a professora Talita citou aqui no seu comentário, grandezas, né, das mais variadas grandezas, área, né, medidas e comprimento, enfim. A biblioteca, nós temos um espaço aqui da pesquisa, também pode ser citado, né, além do levantamento da quantidade de livros, né, das áreas, separar por áreas de conhecimento, enfim, um espaço riquíssimo. E a sala de informática, também, que é algo que atrai muito os nossos estudantes, né, que além da pesquisa e dos jogos, a utilização de aplicativos e outros jogos, né, então nós agradecemos aí as contribuições no chat, sabemos, né, que vocês já promovem essas ações nos espaços escolares, que são espaços riquíssimos e que podem e devem ser explorados, né, e neste dia diferente, né, que é o dia desse projeto, utilizar esses espaços em conjunto com as práticas podem se tornar, né, uma estratégia que pode fazer parte da construção desse lentamento matemático tão importante para o nosso estudante, né. Uma outra coisa muito importante também é a sondagem, né, a sondagem faz parte da organização deste dia diferente na escola, né, no Aprender Juntos. Para pensarmos em como nos organizar no dia destinado à matemática, iremos destacar no próximo slide três habilidades aí que são consideradas importantíssimas, ok? Muito bem. Isso, então, para a gente poder começar a falar aí sobre os agrupamentos, a gente vai destacar algumas habilidades, conforme o professor Wanderlei comentou com a gente, então vou ler para a gente poder conversar melhor. Então, primeiro nós temos aí a unidade temática número, né, trazendo a habilidade EF04MA01A, né, que trata de ler, escrever e ordenar, tá, a gente destacou aí o verbo ordenar, números naturais, com pelo menos três ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Então, o objeto de conhecimento desta habilidade seria o sistema de numeração decimal, envolvendo a leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais, de no mínimo cinco ordens. Depois nós trazemos uma outra habilidade relacionada à unidade temática da geometria, né, que seria a EF03MA13, trazendo aí em destaque o verbo associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco, retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Então, o objeto de conhecimento são as figuras geométricas espaciais, reconhecimento, né, análise e, análise das características e das planificações. E a última unidade temática, a última habilidade é da unidade temática álgebra, que seria a habilidade EF03MA10, trazendo em destaque aí o verbo identificar. Essa habilidade trata, então, de identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação de sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, nós temos aí o objeto de conhecimento, identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. Então, nós destacamos aí essas três habilidades, né, onde uma escola pode pensar, né, observar essas habilidades a partir dos resultados educacionais que foram trazidos a partir do diagnóstico. Então, uma escola identificou essas três habilidades como sendo habilidades com defasagem, né, em relação à maioria dos estudantes. Então, nós temos aí algumas ações importantes destacadas nessas habilidades, que seria ordenar, associar e identificar. Então, para que a gente possa trabalhar, fazer esse trabalho, a gente precisa definir os objetivos das atividades, né, pensar em como eles podem nos auxiliar no planejamento desses agrupamentos, né, pensando aí também sobre as estratégias que podemos usar para recuperar a aprendizagem dos estudantes e promover a troca entre eles também, né, auxiliando a avaliação e auxiliando também nos possíveis acertos da aplicação desse projeto piloto aí na escola. Então, a taxonomia de Bloom nos auxilia nas ações a serem propostas nesses encontros, ordenar e identificar que podem ser desenvolvidos com atividades que avaliem os conhecimentos dos estudantes, né, utilizando atividades do cotidiano das crianças, né, que pode ser uma estratégia muito eficaz, né, para que a gente possa promover os conhecimentos dos alunos, partindo dos jogos que a gente pode lançar na sala de aula ou em qualquer ambiente que a gente for utilizar na unidade escolar, partindo também de animações e vídeos que podem ser de grande valia nesse momento, o que nos leva próximo ao verbo em destaque associar, né, trazido aí por uma das habilidades, que também faz parte do domínio cognitivo, né, que seria a segunda etapa das atividades que testam aí o conhecimento do estudante e que os ajude a visualizar as diferentes formas de aplicação e também a gente pode partir de questionários online, testes, né, tabelas, gráficos que podem auxiliar aí na compreensão dessa habilidade, né, fazendo aí o trabalho associado aí a este verbo, tá bom? Então, agora vou passar aí para o professor Evanderlei, para ele continuar falando dos agrupamentos. Muito bem, muito obrigado, professor Rafael, dando continuidade. Agora nós vamos falar dos agrupamentos, né, como eles podem ser possíveis, levando em conta essas habilidades, né, número, geometria e álgebra. Nós temos aí esse agrupamento, é uma sala de aula fictícia, nós temos nove alunos e o seu desempenho é nas três habilidades destacadas pelo professor Rafael. Então, é importante aqui exemplificar, nós iremos fazer esse, dar esse exemplo, as situações das habilidades anteriores na qual a letra A que aparece aí na tabela significa acerto, a letra E é o erro e o NR é não responderam. A ideia está relacionada a ordenar e a identificar e quando ele acerta a atividade está relacionada a associar. Então, também temos casos em que o estudante chutou e acertou, destacamos em amarelo na tabela. Então, nós temos aí a primeira linha do aluno número 1, que ele teve uma ideia errada a respeito dessa habilidade, porém acabou acertando o resultado. Da mesma forma que o aluno número 6, na habilidade de geometria, né, que ele errou na ideia, porém ele acertou na hora de marcar a alternativa, né. Então, nós percebemos que isso pode acontecer, né. Também temos casos em que o estudante chutou e acertou. Por exemplo, destacamos em amarelo na tabela. As unidades temáticas de número, geometria e álgebra podem ser desenvolvidas com atividades utilizando a metodologia de rotação por estação, né. Por exemplo, criar uma atividade de cada habilidade fazendo com que os alunos participem dessa rotação aí de estações, né. Cada habilidade, número, álgebra e depois geometria. Muito bem. Essas estações, elas não dependem uma da outra e que os estudantes possam ter uma autonomia em desenvolver a atividade com troca entre eles, que é algo extremamente rico e importante nessa comunicação. E em cada etapa o professor avalie como esse estudante executa a atividade, ou seja, qual que é o procedimento, quais são, qual o desenvolvimento para se chegar aí a um resultado, né. E a atividade e nas possíveis formas de se desenvolvê-la, né. Se preocupando sempre em amparar aí as necessidades do aluno, do nosso estudante. Ao avaliar esse estudante, é muito importante que o professor também poderá fazer intervenções que estimulem este estudante na resolução desse problema. Então, o professor pode auxiliar de várias formas. Aqui, nós sugerimos a rotação por estação, porém, e nas habilidades que destacamos, e vamos aproveitando essa tabela, né, para fazer mais uma interação, né, professor Rafael. Exatamente, né, professor. Isso, a gente viu aí, a partir do vídeo da professora Rosa, que os vários, os diversos espaços, ambientes escolares, tem aí as suas especificidades e podem contribuir, né, com a aprendizagem das crianças, eles têm grande potencialidade de exploração e participação nas atividades a serem desenvolvidas, no dia diferente, que vão transformar esse dia num processo dinâmico, né, e divertido, né, desse modo trazendo aprendizagens, estratégias que contribuam para a promoção dessas habilidades em defasagem. Então, pensando sobre isso, nós temos uma interação, a gente quer saber de vocês como promover, então, esse letramento matemático. Contribuam com o nosso chat, vamos deixar mais três minutinhos para vocês comentarem e compartilharem com a gente, depois, na volta, a gente volta com o professor Vanderlei. Daqui a pouco, a gente retorna. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Muito obrigado a participação de todos os professores. Eu tenho uma participação especial aqui da professora Tatiana Santos, utilizando metodologias ativas. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os professores e as possíveis, as várias possibilidades, elas podem surgir através da resolução de problemas, né? Algo tão rico para explorar essas habilidades, né? A investigação, né? A investigação, né? A investigação, né? A pesquisa, né? Os projetos também que são muito importantes. A modelagem, né? A modelagem, né? A modelagem, né? A modelagem de algumas situações problema, né? Que acontecem na própria unidade escolar, né? Situações problema também, as atividades, listas de atividades, construção de jogos pelos estudantes, né? Os jogos que atraem muita atenção, né? Dos estudantes. aplicativos, né? A aplicativos, né? E a metodologia ativa, né? E entre outros. Essas estratégias indicadas, elas são formas promovidas pela matemática de modo a ser objeto e estratégia para aprendizagem. Esses caminhos se tornam estratégia para o desenvolvimento das habilidades proposta pelo nosso currículo, que é o Currículo em Ação. Então, dessa forma, proporciona, né? O resgate da aprendizagem às competências fundamentais para o letramento matemático, ok? Muito bem. Seguindo aí a nossa formação, o slide de número 15, que vai falar do agrupamento letramentos, né? Muito bem. Letramentos. A importância desses tópicos, né? Primeiro, o raciocínio, né? É extremamente importante para resolução de problemas, né? Qualquer situação ou problema. A sua representação, né? De que forma o estudante faz essa representação. A comunicação, né? Quando há uma troca de informações entre um grupo de estudantes, é importante falar e também aprender a ouvir, né? A ouvir a voz do seu colega, a opinião, né? Às vezes, é uma troca extremamente rica e que pode auxiliar na solução do problema. Nessas conversas, se utiliza também a argumentação, né? Algo muito importante dentro da matemática, né? O argumento sempre auxilia e desenvolve também, nesse sentido, o desenvolvimento de um pensamento computacional, né? Essas competências são as competências fundamentais, né? Elas fazem parte do agrupamento e podem ser base para a seleção das atividades propostas. Então, eu posso me orientar quando escolher uma atividade nesses cinco tópicos, que é muito importante, né? Com a utilização das metodologias. Vamos seguir aí a nossa formação com o próximo slide, né, Rafael? Isso. Isso, muito bem. O próximo slide nos traz o agrupamento resolução de problemas, né? Extremamente rico, né, Rafael? A resolução de problemas, né? Nós temos aí a leitura, né? A competência leitora tão utilizada, né? Que vai estimular o vocabulário do nosso estudante, né? Através das suas mais variadas formas, o uso de dicionário, a conversa entre os pares, né? Algo extremamente rico, né? E que pode auxiliar muito na resolução do problema. Então, agora nós iremos propor atividades com base no quadro de uma sala que é uma sala fictícia. Aquele quadro que nós vimos anteriormente. De modo a promover esses agrupamentos, iremos utilizar estratégias com ou sem o uso de tecnologia. Desde utilizar os conhecimentos prévios dos estudantes, que eles sempre trazem, né, Rafael? Esses conhecimentos prévios. E testar esses conhecimentos em situações diversas. Iremos iniciar pela resolução de problemas, tá? Separamos um trecho do vídeo da metodologia da resolução de problemas do canal do NEAD Unicentro, no qual o professor Carlos Roberto Ferreira, ele comenta sobre as etapas que fazem parte da resolução de problemas. Vamos a esse vídeo? Vocês podem estar se perguntando agora uma coisa muito importante. Puxa, professor, para explicar equação do segundo grau, normalmente eu gasto uma, duas aulas, né, que eu explico o que é uma equação, dou alguns modelos, resolvo várias equações para eles acharem o x' e x' e depois eu faço uma lista de tarefas que eles façam na classe e depois mais uma tarefa em casa. Então, eu costumo gastar aí, para exagerar, três a quatro aulas. Mas trabalhando dessa forma com resolução de problema, tanto pelas etapas propostas por Polia, quanto proposta por Onushiki, é de se achar, gente, e com certeza que a gente vai gastar muito mais tempo, não é? E o que nós temos que entender é o seguinte, gente, para você trabalhar com essas metodologias de ensino que são propostas pela educação matemática, nesse caso, a metodologia da resolução de problema, nós precisamos de tempo mesmo, tá? Não é possível você fazer um trabalho desse em duas, três aulas, porque todo esse trabalho foi para resolver um problema. Seria interessante que você trabalhasse mais problemas, mais três, quatro, cinco problemas, e isso vai tempo. E ainda tem aquele tempo de você, que eles precisam fixar a solução das equações, né? Que é importante também, gente, que eles saibam, sim, identificar as equações lá de segundo grau e que eles saibam fazer as operações, né? As continhas, a matemática básica, saber achar o x'', x'', essas coisas. Então, é claro que isso é importante. Mas, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, pela experiência que eu tenho. Quando você trabalha dessa maneira, o ganho é tão superior que eles adquirem, os alunos, eles adquirem a capacidade de caminhar, às vezes, sozinho. Você trabalha um, dois, três problemas com eles, daqui a pouco, no quarto, quinto, eles já estão conseguindo seguir as etapas sozinhos, resolvendo, sabe? E depois, com o tempo, acaba ficando um pouco mais rápido. O começo é mesmo um pouco trabalhoso e difícil. O professor que quiser fazer esse trabalho, ele vai ter que ter paciência. Acho que essa é a palavra, né? Nos primeiros problemas, é difícil de trabalhar em grupo com eles, mas depois, eles, que eles pegarem o jeito da coisa, tudo vai ficando mais fácil. Voltamos, aí, então, a gente teve um vídeo para a gente poder refletir um pouco aí sobre as situações e esse problema. E agora, a gente também vai lançar uma outra discussão para vocês poderem contribuir com a gente no chat. Então, por gentileza, pessoal, no slide 17, isso. Então, em quais etapas nós temos que pensar durante a resolução de problemas? Então, que etapas que nós temos que refletir, né? Durante esse processo da resolução de problemas? Então, vamos deixar aí três minutos para vocês comentarem. Tchau, tchau. 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 Seguiu todo um processo, um desenvolvimento, mas ele apenas registrou a resposta e a resposta estava correta. A sistematização, ou seja, começo, meio e fim, a leitura, que é algo extremamente importante, eu estava comentando aqui com o Rafael, como a leitura e a interpretação através dessa leitura, ela é fundamental na resolução de um problema, para que o aluno consiga chegar a um resultado satisfatório, né Rafael? Eu vejo isso muito interessante, isso é muito importante, né Rafael? Isso, eu gostaria até, professor, de comentar o quanto isso é importante nos anos iniciais, a partir dos anos iniciais que as crianças têm contato com a leitura, e isso é feito por meio de muita roda de conversa, muita troca de conhecimento, Então a gente tem aí o grande compromisso de abordar essas atividades direcionadas à leitura, promovendo a compreensão leitora dos estudantes, né professor? Exatamente, o registro desse pensamento e estabelecer um plano de ação. Então, nós podemos ainda salientar que a participação do estudante nesse dia é importante, pois fazer essa retomada do seu conhecimento desfaz o pensamento da matemática difícil, e que não terá utilização do objeto de conhecimento além daquela situação, ou seja, ela vai servir para várias outras situações, né? No próximo slide, nós vamos destacar o que o POIA e o Onoshiki, eles destacam dessas etapas da resolução de problemas. Por favor, o slide número 19. Muito obrigado. Isso, muito bem. Nós vamos destacar aí as etapas sugeridas por POIA, que começa aí na etapa de número 1, que é a compreensão desse problema, né? Seguindo, ele vai realizar o estabelecimento de um plano, né? De um plano de ação, como que ele vai resolver os passos, a leitura, a interpretação e depois a ação, né? A etapa 3 seria a execução de um plano, né? Que é exatamente a resolução desse problema. E depois, para finalizar, o retrospecto, né? Ele vai ter condições de descrever todas as etapas até o fim da sua resolução. Aí nós temos as etapas que foram sugeridas por Onoshiki, né? A etapa 1 é a preparação do problema, né? Partindo aí para uma etapa seguinte, que é a leitura individual. Então, cada aluno fará uma leitura individual. A próxima etapa, que eu acho muito interessante, que é a leitura em conjunto, né? Isso vai estimular o aluno a gostar de ler, né? Porque nós temos muitos alunos que não gostam de ler, né? E essa leitura em conjunto vai estimular o aluno a realizar essa leitura. A próxima etapa é a resolução do problema, né? E seguindo observar e incentivar, né? Ou seja, a ação de observação e o incentivo, ele leva com que o estudante resolva esse problema e crie inúmeras estratégias, né? De acordo com o seu conhecimento. Algo extremamente interessante, né? O registro das soluções na lousa feito pelo aluno, né? Tem alunos que adoram ir para a lousa, né? Escrever na lousa. Então, ele pode registrar essa resolução na lousa. Depois, segue-se de uma plenária, né? Onde o que foi resolvido é discutido entre os pares, né? Aí há uma troca muito rica de informações e de conhecimento, extremamente rica. E depois, uma próxima etapa, a busca do consenso. E depois, a formalização desse conteúdo, ok? Então, nós temos aí as etapas de Poia e Onushik. Nós continuaremos aí a nossa formação mostrando aí um agrupamento com uma atividade de matemática, ok? Isso, muito bem. Nessa atividade, nós vamos propor aí uma sugestão de atividade com o auxílio de um dado e com frases de orientação. Solicitar ao estudante que construa números na tabela a seguir, né? Que é essa tabela das classes, né? Classe simples, classe dos milhares, classe dos milhões e classe dos bilhões, né? Então, a primeira atividade é solicitar ao aluno que crie um número de classe dos milhares de ordem 5, né? Essa tabela nos mostra o número 64.210. A segunda atividade é o número de classe simples, né? De ordem 2, né? O número 32. A mesma atividade, ela pode ter um outro enfoque, né? Para algo mais perceptível. Essa atividade, ela pode ser desenvolvida em diferentes escalas. Lembrando que estamos buscando que o estudante perceba o sentido da utilização desse objeto do conhecimento. Para que serve esse número, né? Por que eu estou usando esse número com 5 classes, né? Muito bem. Propõe-se que esse número seja 64.210 grãos de arroz. Ou seja, esse número representa grãos de arroz. O outro seria um 32 ovos, né? Por exemplo, aqui o estudante poderá relacionar as quantidades maiores e menores. Ou seja, trabalhar com a comparação de números, né? Uma outra sugestão seria desenvolver essa atividade com números escritos por extenso, né? Olha aí a matemática criando novamente uma conexão com a língua portuguesa, né? Escreva como se lê, né? Então, 64.210, 32. Então, a escrita por extenso, né? Utilizar os números no formato de manipulação ficaria mais dinâmico no momento de se desenvolver a atividade. Ou seja, você pode criar os números e colocar apenas aí nas classes, né? Aqui, professores, são apenas sugestões, né? Em que todos os estudantes manipulem a numeração e que, ao mesmo tempo, ocorram as trocas dos estudantes na hora da montagem do número. Ocorrem alguns pontos de atenção. Então, pontos de atenção. Observar se todos entendem a escrita. Então, o aluno precisa ser acompanhado. Caso não, solicitar a um dos estudantes que ajude o outro nesses agrupamentos. Ou seja, estimular que o aluno que já compreendeu auxilie aquele que está com mais dificuldade. Deixar claro da questão do erro ao posicionar os números. Ou seja, o erro, ele vai acontecer naturalmente. É importante orientar o estudante que o erro, ele acontece naturalmente. Para se chegar a um acerto, às vezes você precisa errar ou pode errar, né, Rafael? Isso é muito importante, né? Ainda mais os estudantes que vão estar em... Estarão ali para trocar os seus conhecimentos, né? Exatamente. Então, é muito natural que eles errem, né? É extremamente rico, né? Propicia aí um aprendizado enorme, né? Então, da questão do erro ao posicionar os números, faz parte do processo. Então, faz parte do processo, né? A tentativa e erro. Está faltando as regras. Deixem que os estudantes escrevam duas regras e pelo menos uma regra será dado ao professor, né? Nós sugerimos, né? As atividades do material de apoio do EMAI, né? Que é um material riquíssimo, né, Rafael? Muito rico. E podem ser utilizados como complementação, né? Isso. Muito bem. É um trabalho que constrói os conhecimentos. Bastante. Uma outra atividade também matemática, muito interessante. A Tatiana elaborou um material aqui que é o dominó, o dominó das figuras geométricas, né? Então, a proposta desta unidade temática é trazer os jogos para os estudantes, né? Os jogos sempre atraem a atenção dos estudantes, né? Para que os estudantes observarem as semelhanças das figuras espaciais e as planas com os seus nomes, assim, relacionando com o objeto do cotidiano, uma utilização, uma sugestão, diria, é utilizar o dominó como forma dos estudantes associarem imagens iguais e se atentarem às suas características, né? As figuras geométricas têm inúmeras características, né? Que nós podemos destacar, né? E aí o professor pode utilizar a sua criatividade fazendo aí o dominó das figuras geométricas, né? Que estão presentes também na sala, na escola, na sala de aula, nos objetos, né? Que os alunos têm contato diariamente, né? Esse jogo de dominó, né? O que é o que é. A planificação dos sólidos, né? Também muito recorrente e a produção de embalagens nos formatos de sólidos. Muito bem. Prosseguindo aí a nossa atividade, o slide agora de número 22, que é uma próxima atividade. É uma atividade também extremamente interessante, que ela envolve a álgebra, né? Apesar de ser uma atividade para séries iniciais, ela tem muita álgebra envolvida nela, né? Nessa temática de álgebra, temos uma sugestão de atividade que podem ser reproduzidas em níveis diferentes. Sempre lembrando da sentido, né? O estudante... É importante que seja dado um sentido ao que o estudante está aprendendo com o comando, né? A primeira sugestão é criar uma sequência aí de três termos, né? Essa atividade, ela busca estimular o aluno a verificar como que eu posso completar essa sequência usando as operações matemáticas, né? Aqui, nós, todos nós, podemos utilizar alguns materiais para que esse estudante manipule as sequências, como a régua, a trena, assim. O estudante observa na reta numérica esse intervalo. Podemos fazer esta atividade no papel e depois solicitar que o estudante localize na reta, né? Uma tabela com esses valores pode ser uma estratégia diferente, né? A utilização de tabela é muito importante. Assim, o estudante já tem um contato com as tabelas. A intervenção nessa atividade seria o professor acompanhar o raciocínio do estudante, pois observar se está acrescentando ou diminuindo é importante. Observar se ele entende o que está partindo e, assim, propor atividades que ocorram este objeto do conhecimento. Utilizar objetos que auxiliem na construção das sequências pode ajudar bastante o estudante na montagem da tabela e até mesmo na localização da reta numérica. Eu só vou fazer um comentário como que ele, partindo aí de uma recorrência, conhecendo o primeiro elemento, que é o número 2, ele chegou no segundo, né? Então, 2 mais 2, 4. Então, o terceiro elemento seria o anterior mais 2, né? 4 mais 2, 6. Interessante, né? Na outra sequência, na sequência que foi proposta na letra B, nós temos o primeiro elemento, que é 10, e o segundo elemento sendo gerado pela soma do primeiro mais 10 unidades. Então, 10 mais 10, 20. Então, conclui-se que o terceiro elemento dessa sequência seria o anterior, que é o segundo, que é 20, mais 10 unidades. 20 mais 10, 30. Então, é uma sequência que, nesse caso, é uma sequência finita, mas pode ser infinita, né? Se eu for acrescentando mais 10, eu posso obter outros elementos. E no item C, nós temos aí a diferença, né? Sendo o primeiro elemento 30, o próximo elemento é 30 menos 5. 30 menos 5, 25. O terceiro elemento seria o segundo elemento, 25 menos 5, 20. E também poderíamos explorar muito essa atividade, extremamente rica essa atividade. Muito bem. Prosseguindo. Professor, antes da gente partir aí para outra abordagem, né? Da investigação. Sim. Vou propor que a gente mostre o dominó aí, né? Partindo da nossa concepção de tornar real, né? E significativo os materiais utilizados para os alunos. A gente tem aí a sugestão desse dominó que foi citado lá na slide anterior. Esse aqui é o trabalho da professora Tati. Ok? Isso. Fechou. E aí a gente partindo do concreto, né? Para poder... Exatamente. ...possibilitar. Então, aqui as peças, né? Com um pentágono, triângulo, a circunferência, um retângulo e um triângulo, né? E podemos ampliar para outras figuras também. Isso. Muito legal. Obrigado, Tati. Muito interessante. Muito obrigado, Tati. Então, seguindo aí para o próximo slide, que é os agrupamentos utilizando aí a investigação, né? A investigação é algo tão importante, né? Sim. A pesquisa, né? A curiosidade, né? As crianças são extremamente curiosas, né? Eu sempre fui uma criança curiosa. E a curiosidade nos leva a muitos lugares maravilhosos, né? Ao conhecimento, né? Isso é muito, muito bacana. Então, dando sequência aí a essa nossa formação, em mais uma estratégia, né? Agora focando na investigação, que vai proporcionar essa troca entre os estudantes, né? A investigação vai enfatizar o percurso feito com atividades que irão provocar a curiosidade dos estudantes. Olha aí a curiosidade dos meninos, né? Eu sou um adulto muito curioso ainda. E você, Rafael? Eu também. Bastante curioso. Muito bem. Doze estudantes, de modo a justificar as descobertas, né? Quantas perguntas, né? Por que isso? Por que acontece isso? Por que aquilo? Né? Então, aí as intervenções nesse processo, o professor pode realizar através de perguntas, né? Ou seja, a utilização de material concreto, o registro das tentativas, e entre outros. Ok? Muito bem. Agora vamos partir aí para essa investigação, com uma outra situação, problema, muito interessante, que nos faremos aí a interação por enquanto, ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, né? Nós temos a proposta aí da unidade temática álgebra, né? Isso, exatamente. Nós temos aí uma tabela, né? Essa tabela, ela tem a finalidade de desenvolver essa unidade temática, que é a álgebra, né? Que é identificar as regularidades, né? Em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da relação de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência, e determinar elementos faltantes ou seguintes. O objeto de conhecimento é a identificação e descrição dessas regularidades, né? Antes de iniciar com as perguntas, né? Porque é interessante que o aluno seja estimulado a raciocinar, né? Utilizando, observando a primeira sequência aí, nós temos o número 1, o número 3, o número 9, e depois nós temos 4 números que não aparecem, e o número 2.187, né? Quais os caminhos que foram, é... Quais ações que eu posso utilizar para estimular o meu aluno a verificar que tipo de operação que eu utilizei para chegar nesses números, para preencher esses elementos que faltam aí, né? 1, 3, 9, e depois o último é o 2.187, né? Na sequência de baixo, né? O 3, o 10, o 17, o 52. Quais as perguntas eu posso, né, utilizar para fazer esse aluno chegar aos resultados e a encontrar os números que faltam, né? Aproveitando já, vamos fazer essa... Vamos destacar essa habilidade de álgebra, a mesma que utilizamos na atividade anterior. Para promover essa investigação, temos uma sequência e precisamos completá-la, né? Ou... Em um grupo de estudantes que não consegue observar o que acontece na tabela. Aí vai entrar a nossa próxima pergunta, né, Rafael? Isso, quais perguntas que nós podemos lançar para os estudantes, né, em relação a essa atividade? Que pergunta que a gente pode fazer para que eles possam encontrar aí, refletir sobre essa tabela e encontrar a resposta, né? Chegar à resposta, né? Então, 3 minutinhos para vocês comentarem. 3 minutinhos. 3 minutinhos. 4 minutinhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí